Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Então, continuamos a nossa maratona sobre herança. Dessa vez vamos falar sobre a sequência de inicialização quando você está trabalhando com objetos que estendem em determinada classe. Bom, nós temos aqui a classe Pessoa, vamos começar apenas a colocar. Isso é mais por uma questão da certificação do que por uma questão do mundo real mesmo. Então, por exemplo, dentro do construtor de pessoa, Salt, bloco de inicialização 1, seleciona, Ctrl D, bloco de inicialização 2. Nós temos aqui um pequeno warningzinho, falando que esse cara pode ser estático, mas vamos ignorar. Salt, bloco de inicialização estático, Ctrl Alt L, por organizar nosso código. Colocar ele depois do construtor só por uma questão de estudos. Então, Ctrl Alt L, vamos agora para funcionário. Colocar ele depois do construtor só por uma questão de estudos. Ctrl Alt 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 Pessoal 1 e Pessoal 2 Vamos agora para a nossa herança teste E vamos executar o nosso código Ctrl Shift F10 Então Vamos remover os imprimes daqui Ctrl Shift F10 de novo Então nós temos aqui Bloco de analisação estático de pessoa Bloco de analisação estático de pessoa 1 Bloco de analisação estático de pessoa 2 Dentro do construtor de pessoa Tudo isso está acontecendo porque Nós estamos trabalhando diretamente aqui com pessoa Mas nós queremos saber Somente no caso Que nós estamos criando um funcionário Bom, nós podemos deixar o endereço aqui Endereço e endereço Então nós vamos criar apenas um funcionário Para ver qual a sequência de inicialização Quando nós estamos trabalhando com superclasse Então o bloco de analisação estático de pessoa Veja, nós não estamos mais criando um objeto de pessoa Nós estamos criando apenas um objeto de funcionário Então a primeira coisa É que o bloco de analisação estático de pessoa Vai ser executado apenas uma vez Se nós criarmos um outro funcionário Esse bloco de analisação estático não será Executado novamente Em seguida, o bloco de analisação estático de funcionário É executado Ou seja, por que acontece isso? Porque funcionário, no momento da sua criação Ele vai executar primeiro a classe pessoa Então o Java JVM vai carregar a classe pessoa Dentro da JVM Desculpa, a JVM vai carregar a classe pessoa E em seguida vai carregar a classe funcionária Por isso que primeiro o bloco de analisação estático De pessoa executada E logo em seguida o de funcionário Por que? Porque isso se dá no momento do carregamento das classes Em seguida Ele volta para o bloco de analisação de pessoa 1 e 2 Ou seja, na ordem que o bloco de analisação de pessoa Foi definido Será a ordem que ele será executado Todas as vezes que você criar um objeto de funcionário Ele vai executar esse bloco de analisação de pessoa 1 e 2 Por que? Porque não é estático Em seguida Ele entrou dentro do construtor de pessoa Executou o construtor de pessoa O código E em seguida ele volta Ou seja, ele sobe Se viermos aqui na classe funcionário Segurando o control Ele vai subir até a classe pessoa Executar Fazer tudo o que tem que fazer na classe pessoa Para depois ele começar a fazer Tudo o que tem que fazer na classe funcionário Então essa é a ordem de inicialização Então eu escrevi aqui para vocês Então a primeira coisa O espaço em memória alocado para o objeto sendo construído O de funcionário Cada um dos atributos do objeto é criado e inicializado com os valores default Então aqui na classe funcionário O salário é inicializado com o valor default O salário e os outros atributos que vieram de pessoa Com o nome CPF O construtor da superclasse é chamado Então ele vai chamar o construtor da superclasse Através desse super Então 4 A inicialização dos atributos via declaração E o código de bloco de inicialização da superclasse São executados na ordem que aparece Eu não falei aqui do estático Porque o estático é carregado na hora que a JVM Carrega aquela classe pela primeira vez A única coisa que você precisa lembrar É que o estático é executado apenas uma vez Durante o carregamento da classe E que ele será executado primeiro da superclasse Depois o da subclasse E em seguida vai voltar para o bloco de inicialização Que não é estático Então a inicialização dos atributos via declaração E o código de bloco de inicialização da superclasse São executados na ordem que aparecem Em seguida o código do construtor da superclasse é chamado Então é o que nós vemos aqui Que após o bloco de inicialização de pessoa O construtor é chamado E depois o passo 4 para a subclasse é executado Então a inicialização dos atributos via declaração É diferente dos valores default Por exemplo aqui Salário Nós estamos com o valor default Se nós inicializarmos 10 No passo 1 O valor default de double é 0 Então somente no passo 6 Que é a inicialização dos atributos via declaração Que é isso que nós estamos fazendo aqui Declarando o valor 10 Será executado Então o bloco de inicialização da superclasse Vai ser executado Desculpa Da classe Eu passo 4 para a subclasse Será executado Ou seja Depois da inicialização dos valores Os blocos de inicialização são executados E em seguida o código do construtor da classe é executado Então o construtor ele foi executado logo depois dos blocos de inicialização Que nem eu falei para vocês É uma coisa que vocês não deverão se preocupar muito no mundo real Você desenvolver nos seus próprios programas Mas se você está estudando para certificação A ordem de inicialização é muito importante Pode te salvar uma ou duas questões Então nessa aula É somente isso Vejo vocês na próxima aula Nós ainda temos algumas coisas para falar sobre herança Bom, vejo vocês na próxima aula Até mais Legenda Adriana Zanotto